Pô, pior que a Among Us VR deve ser massa, hein? Vai sair mês que vem. Pô, quero acompanhar como é que vai ser, tipo, o pessoal fazendo vídeo, né? Pô, eu queria muito estar nessa onda, mano, da Among Us VR. Eu queria muito estar nessa onda. Pô, é foda, né? Acho que vou embolsar todo o meu dinheiro pra comprar VR pra todo mundo aqui. Pegar empréstimo no banco. Pior que eu joguei Among Us antes de ficar popular. É, tipo, 2018, né? Eu lembro. Próximo. Eu lembro. Ai, jogando de ficar popular. Ai, agora cancelizou. Ai, se foder, Victor. Cara, Among Us é um propósito maior do que o próprio jogo, cara. Aham. Aceita. Eu joguei o clone de Among Us, o Goni-Goni-Duck. Ele é aperfeiçoado, mas não é a mesma coisa, não dá pra... É, cara, não... Deixa ele mudar esse jogo, pessoal. Ninguém jogou. Não adianta, cara. Among Us é um. Porra, mano, eu quero muito jogar o VR. Caralho. Quanto que é o VR, mano? Preço do VR. Quatro mil, talvez? Quatro mil? Ai. Com menos que isso. Pô, tá caro, hein? Pô, quarenta é quanto? E caralho? Ahn, pô. Tá em conta. Tá porra. Tá porra. Manda. Pô, isso aqui vai... Mano, isso aqui vai deixar alguém cego. Caralho, quarenta reais. Porra. Vai mudar a posição do centro, sabe? Vai ficar eternamente sofrendo com a cultura. Poderia me enganar, né, cara? R$250, tá ligado? Por visor de solda. Então, eu comprei esse óculos de realidade virtual, né? Que é o VIRBOX 2.0. Comprei pelo Mercado Livre. E eu resolvi fazer um review dele, né? Porque tem muita gente que pergunta sobre a qualidade dele. Se vale ou não a pena comprar, sabe? Então, eu resolvi falar um pouco sobre o VIRBOX. Galera, a princípio, né? Eu gostaria de dizer que ele é um óculos bem simples. Ele custou R$40, né? Pelo Mercado Livre. Então, a gente já não pode... Cara, que porra. Esse negócio abre e fecha pra quê? Metais e só, tá ligado? A gente pode esperar muita coisa, né? A gente já não pode esperar que seja igual um Gear VR da Samsung. Então, galera, aqui ó. Como vocês podem ver, a gente tem as lentes, né? As lentes. E é isso aí, gente. Essas lentes, elas são ajustáveis, né? Não sei se vocês vão conseguir ver daí. Aqui, ó. Elas se movem, ó. Pra frente, pra trás. Pros lados também, né? E isso é bem interessante, que se ajusta a diferentes tipos de olho, né? E as diferentes faces. Em questão de comodidade, ele tem uma... Ele tem essa borrachinha. Ela é bem macia. Aqui no nariz, ele já não tem. Mas eu, particularmente, não senti nenhum incômodo, tá, pessoal? Deu pra usar ele normal. Não senti nenhuma diferença, né? Aqui na frente, a gente vai ter o encaixe, né? Pra colocar o celular. Que é VR, que é VR, já deixa a pessoa mal, né? Se você não tá acostumado. O celular vem aqui. Ah, esse é aquele VR... Ah, tá. Esse é aquilo ali. Ah, entendi. Não, é assim. É aquele VR improvisado que você pega o celular e coloca, né? Isso é uma merda. Eu quero essa dúvida. Quando tiver eu hoje, vamos ver aqui. Muita gente lembrou naquele vídeo do metaverso que essas coisas custam muito caro. E sim, vocês têm razão. Essa tecnologia hoje é muito cara. Puta que pariu, mano. Mas lembre-se que ter um computador em casa ou até o próprio celular já foi inacessível por um tempo. Hoje em dia, um óculos de VR... Ah, pra porra, então. VR mais barato vai sair em torno de mil reais. Mas existem opções bem mais baratas ali na casa dos cem reais. Ué. Pera aí. Você quer o celular, né? Só que esses muito baratos são, na verdade, uma adaptação pro seu celular. Então eles são só uma estrutura pra transformar o seu celular num óculos de VR. Existem alguns projetos sociais interessantes, como o da empresa The Cubic, que monta e distribui óculos com madeira de reflorestamento pras crianças poderem experimentar e aprender com a realidade virtual. Acho que é uma questão de tempo pra esse também ser algo bem mais comum na vida das pessoas. Assim que a gente tiver tecnologias melhores e mais baratas. Muita gente lembrou naquele vídeo do metaverso que essas coisas são muito caras. É, o VR só fala a pena mesmo se for ver a conteúdo, né? Pô, cara, tô mal, mano. Achei que era mil reais, assim, o padrão, tá vendo? Nossa, o mais barato é mil reais. Pô, que merda, cara. Meu sonho veio pro espaço. Papelão de um Nintendo. É, o cara com o papelão da Nintendo ali, querendo vender. Papelão da Nintendo. O cara roubou o papelão da Nintendo, cara. Pô, caralho. O teu bar é esse cara, tá vendo? Deve ser, né? Minha irmã tem um tio desses. É bom essa porra aí? Dá pra jogar mongos? Viarrem? Viarrem é foda. Viarrem. É, mongos viarrem. Até que aparece que mais ali se deu mal, hein? Não tem nada, Vicktex. É questão de tempo, cara. Ano que vem me procura. Que eu vou tá com VR, 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 VR. É. Joga, é. Joga mangos no VR chat. Faz uma sala. Que as mecânicas. Pô, é. Eu tive um VR desses, sei lá, só usava pra porra, não é? Ah, isso é fato, não é? VR de porra não é, tipo, ficar vendo o cameraman, né? Assim, uma coisa assim. Pobre, né? Ficar indo pro teto. Ficar se abstraindo, assim, do movimento de carnagem. Pô, é. Outra parada, né, cara? Porque o amigo meu falou isso na chicoada. Falei, caraca, mano. Pô, é outra parada. Aí eu fiquei curioso, falei, pô. É, em tese é, né? Tipo, tem... É. Nem pela imersão, talvez. É mais pela questão de... De ter uma certa... Interatividade e tal, né? É, deve ser uma imersão boa. Sim, sim, sim. Ele era um cara bem descolado, assim. Resolvido, assim, sexualmente. É, bem resolvido sexualmente, exatamente. Falei, pô, pra ser outra parada, eu falei, pô. Vale a pena, mano. O que tem essa moral, mano? Depois é isso aí, cara. Vai dormir, moleque. Stop, depois de encontrar um velho... Very Furry, Orange, Lobby, eu vou pesquisar. Nunca. Among Us, Lobby, Orange, talvez. Por onde a gente senta foi um vício da minha vida. Ficou viciado mesmo, cara? Cara, Among Us, Lobby deve ser muito engraçado, cara. Sim, sim. Caraca, deve ser muito bom. Mas, tipo assim, esses pornôs que eles fazem em 360, eles colocam elementos que vão além do que tá... na direção mais comum, assim. Isso é interessante, né? Tipo, esperar, tipo, a volta sem ter outras coisas acontecendo, sabe? Tipo, como se fosse uma orgia, só que não exatamente é o foco, sabe? Esse paradoxo responde. Onde é o paradoxo? Qual a perspectiva? A interação com o brinquedo é só a Bluetooth. Nossa. Quem que é esse Garden Food Creator aqui, mano? É, tipo, imagina... Tipo, tu tava indo porno, aí tem tipo, tá... Tem um sexo, tipo assim, do lado, você vê a cozinha, tem alguém cozinhando, sabe? Cara... O Garden Food Creator é a putaria, mano. White Street, Moçambique, na moral, mano. Cara, o pai e o filho. Isso muda minha vida. Eu finalmente tenho algo para viver. Olha o nome do Moura com o bração dele. Cara, o Moura é muito afetado, né, mano? Caralho. Caralho, mano. Tem um anão. Aí o cara vai lá. Não sou anão. Fico um ano chorando. Pegou uma fita métrica, cara. E se mediu. Porque chamaram ele de anão. Aí chamaram ele de gordinho. O cara começou a treinar a tomar veneno para poder... Não ficar mais gordinho. E aí